Oi, eu sou a Raquel e galera, o vídeo de hoje é o vídeo do The Division tem um tempinho já que eu não trago The Division para o canal, só fiz uma gameplay dele e eu vou fazer um pouquinho aqui, mostrar um pouco para vocês do jogo e falar um pouco das minhas impressões sobre ele. Como vocês podem ver, eu ainda estou no nível 22, o nível máximo que você atinge é o nível 30 então falta um pouquinho aí para eu me upar e ganhar mais experiência e com mais experiência eu vou poder ir para a zona cega e enfim, brincar mais lá e investir mais por lá e é isso galera, vamos dar uma olhadinha aqui nas minhas missões e vamos ver o que eu tenho aqui para fazer e eu quero mostrar um pouquinho para vocês aqui, deixa eu dar um zoom out aqui essa aqui é toda a ilha de Manhattan, como eu fiz no primeiro vídeo para vocês, quem não viu vou deixar o link na descrição a gente estava no Brooklyn, então a gente atravessou o Rio Hudson para chegar e você tirar aqui e a gente tem algumas missões, muitas dessas missões aqui eu já fiz, como vocês podem ver, essas que estão em cinza eu já fiz como vocês podem ver, eu tenho jogado bastante aqui offline isso é normal, tá galera? eu acabo às vezes pegando o gosto por algum jogo e jogando mas infelizmente eu não tenho o suficiente para jogar como eu gostaria mas vamos dar umas olhadinhas aqui eu vou fazer uma missão, alguns desses encontros aqui para vocês darem uma olhadinha, deixa eu ver se tem alguma coisa mais perto hum, esse aqui está muito perto da zona, beleza vamos fazer assim então, vamos para cá, para esse esconderijo a gente faz uma viagem rápida aqui e aí nessa viagem rápida, isso é uma coisa bem legal assim, a partir de que você consegue ir liberando e descobrindo os esconderijos você pode fazer essas viagens rápidas assim como Assassin's Creed é também afinal de contas, esse jogo da The Division também é da Ubisoft, assim como Assassin's Creed mas voltando aqui, bom, voltamos estou aqui já, vamos ver aqui entrar aqui para reabastecer beleza, então vamos lá para a missão vamos para esse encontro aqui suporte a JTF beleza a gente marca aqui no mapa para ficar mais fácil você está saindo da área segura beleza, para ficar aqui mais fácil da gente andar pelas ruas e tal bom galera, as minhas impressões sobre o jogo esse é um jogo daquele tipo que você não consegue parar de jogar quando você começa, sabe ele é bastante viciante, na verdade e quão mais você joga mais vontade você tem de jogar é tipo, é meio... é fogo, assim é meio difícil de explicar, sabe é só você jogando porque quanto mais missões você vai fazendo quanto mais coisas você vai fazendo no jogo você vai melhorando e vai upando mais forte você fica e mais vontade opa e mais vontade você vai ter de jogar Beleza, chegamos aqui no nosso destino beleza então já ganhei mais um troféuzinho aí você pode ver essa arma que eu... ela não tem um... um range muito bom, né o alcance dela não é muito legal mas ela... como eu falei pra vocês é uma shotgun, né tipo, eu coloquei aqui uma mira nela pra ela ficar um pouquinho mais distante beleza, consegui aqui foi até tranquilo vamos falar aqui com o oficial enfim mas, como vocês podem ver cadê o oficial, galera? vamos dar uma corrida aqui mais forte beleza esse encontro suporte a JTF a JTF sempre tem, tá, galera em qualquer nível e o mais legal é que você vai sempre obviamente conforme o seu nível vai aumentando você vai tendo maior dificuldade opa e tem a porcaria de um sniper ali em cima vê se eu tago com uma granada pra facilitar a minha vida beleza traguei uma nada de conclusão ali pra ele ficar bolado e é sempre a mesma coisa nesse caso aqui a gente mata a primeira leva depois vem uma leva a gente tem que proteger ali o oficial responsável pela eu não vou conseguir com essa vou ter que trocar de arma eu não tinha visto esse detalhe mas beleza e esses númerozinhos que estão aparecendo aí galera são os números que eu vou matando o cara a gente vai vendo o quanto eu danifiquei ele tá vendo, ó vou trocar de arma porque essa arma é melhor ela danifica mais como ela não é muito boa de longe eu sou meio neurótica com o negócio de atirar tá muitas vezes eu acabo morrendo por causa disso outra coisa aquela luz azul que tá ali é a luz é alguma coisa que o cara dropou né quando ele caiu e aquilo quer dizer que é o nível superior né do produto vamos jogar uma granada ali vou mostrar pra esses caras quem a gente é e vamos colocar uma torreta aqui em cima e beleza vamos continuar aqui na nossa saga pra matar as inimiga o que mais me incomoda opa tô perdendo vida aqui o que mais me irrita um pouco são esses snipers beleza beleza então foi isso a gente terminou aí o legal de fazer esses peguei aqui vamos ver o que a gente ganhou opa vamos ver o que a gente ganhou aqui aqui foi proteção a gente ganhou esse quadro de placas opa cerâmicas deixa eu ver se ele é melhor que o meu bom como a gente pode ver ali na secundária ele na verdade ele é pior do que o que eu tenho atual ele vai dar um downgrade bom ele é bem melhor em vida ele é a potência e a habilidade dele é pior também então por enquanto eu não vou colocá-lo eu vou deixar o que eu tô ele só aumenta um pouco mais de vida então eu posso melhorar de outras formas isso em termos gerais eu não acho que ele vai me ajudar sempre legal que tem essas marcações aqui também então a gente não perde as coisas ah e o legal de fazer essas missões porque você vai liberando obviamente XP pra você né pro seu personagem upar e também você vai ganhando além de créditos é opa além de créditos você vai ganhando isso não era esperado tá mas já que apareceu a gente vai matar você vai ganhando você vai ganhando pontos lá pra você upar os boa você vai ganhando os pontos necessários lá pra você upar os ai gente esqueci o nome as coisinhas lá que ficam na parte central lá do da base né da base de operações Jesus luz você tem a área de medicamento você tem barulho de bomba algo errado aqui sabia a louca então é bem legal que eu ganhei créditos aí pra melhorar ganhei créditos pra melhorar né tipo a parte de medicamento a parte de energia enfim da cidade de uma forma geral então pode ter alguma coisa por ali né não tem aquela escada ali à toa mas enfim vamos ver aqui uma outra missão pra mostrar pra vocês beleza eu tenho aqui ó essa aqui é de suprimentos suprimentos tecnológicos tá a 3 0.3 km aqui vamos mudar aqui a arma vamos colocar a mechota vamos dar uma ajudada aqui pra esse civil e aí sempre que a gente ganha ajuda a gente ganha uma máscara uma máscara não perdão a gente sempre ganha alguma coisa nesse caso foi uma máscara não tem interesse em pegar e a gente ganha a XP também bom é isso galera eu vou ficando por aqui então eu só queria mostrar pra vocês um vídeo bem rapidinho aí do The Division eu espero que vocês tenham gostado desse rápido overlook aqui que eu fiz com vocês do The Division se vocês gostaram por favor não deixem de dar o like e se inscrever aqui no canal se vocês ainda não são inscritos pra continuar assistindo a mais vídeos eu vou ficando por aqui um beijinho tchau 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 tchau